Música William nasceu este sábado, 7 de julho. Sinti e Nuno da Silva já tem nos braços o primeiro filho. William nasceu este sábado, 7 de julho, por volta das 14 horas 00 com 3,200 quilos, na maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. A TV 7 dias esteve a conversa com Nuno da Silva, que referiu que o parto correu bem e que sentia e o bebê se encontram bem. Abre aspas, está tudo bem. Nasceu grande com 3,200 quilos, fecha aspas, conta. Veja as primeiras fotografias do bebê. Música 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 Música